Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, vamos beijar na boca Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, que é bom beijar na boca Ela é donadinha, o pai dela não aceita a nossa relação Mas escondidinho rola beijos e abraços sem proibição Hoje de madrugada pra se encontrar comigo Ela pula o muro, nem liga pro perigo A gente tira a roupa no escurinho da rua Ela é uma loucura, completamente lua É pura adrenalina, essa nossa paixão A gente sai correndo quando o pai dela abre o portão Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, vamos beijar na boca Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, que é bom beijar Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, vamos beijar na boca Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, que é bom beijar na boca Hoje de madrugada pra se encontrar comigo Ela pula o muro, nem liga pro perigo A gente tira a roupa no escondidinho da rua Ela é uma loucura, completamente lua É pura adrenalina, essa nossa paixão A gente sai correndo quando o pai dela abre o portão Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, vamos beijar na boca Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, vamos beijar na boca Eu gostei do perigo daquela coisa louca Vem cá no escondidinho, que é bom beijar na boca Eu gostei do perigo daquela coisa louca Eu gostei do perigo daquela coisa louca